Anteriormente eu consegui dobrar água, fogo, terra e o ar E derrotei vários vilões que estavam atacando essa vila E agora a nossa próxima missão é seguindo esse caminho Só que eu tô sozinho, tô sem meu parceiro Então vai ser um pouquinho mais complicado do que parece Porque a aldeia ainda tá sendo atacada e a gente tem que defender ela Mas a nossa próxima missão é seguindo pra cá Eita, pera aí, eu vou ter que brigar com alguém? Ih, por que tem um dobrador de terra me atacando? Eu salvei eles e eles tão me atacando, o que eu fiz? Pera aí, não só um como dois São dois dobradores de terra me atacando Mas eu acho que não é eles que eu tenho que brigar Porque não tá tirando um dano da vida Talvez eu tenha que vasculhar algum lugar por aqui E é isso que eu vou fazer Eu tenho a vasculhada e esses carinhas são pra eu perder tempo Eu tenho que continuar aqui sem brigar com eles por enquanto Pera aí, tem algo estranho acontecendo Os da Eli são dobradores de terra E parece que eles tão agindo de uma forma muito estranha Será que alguma coisa aconteceu com eles Que eles tão diferentes? Sei lá, o ataque dos dobradores de fogo? Bom, pra gente descobrir eu vou ter que derrotar eles Porque essa porta tá fechada e eu preciso continuar por ela Como eles são dobradores de água Eu vou usar o fogo contra eles E dá pra ver ali em cima que a barrinha de carregamento tá descendo Eles tão sendo derrotados Não são um, são vários E eu já consegui acabar com mais da metade Mas não para de aparecer um tanto, tá louco? Pra que é isso tudo? E eu continuei brigando E eu acho que deve tá faltando só mais dois dali Na verdade faltava só mais um E a gente conseguiu ganhar deles Oh, e o senhor Bigadon? Ele deve ser o chefe deles Mas por que ele tá com um símbolo de espada? Eu não vou ter que brigar com você não, né? O que você tá fazendo aqui atrás? Causando problemas? É melhor se cuidar Que isso? Ele quer me prender, cara Por perturbar a ordem de Ba Sing Si Pera aí, mas eu tô protegendo o Ba Sing Si E agora a gente vai ter que brigar com o grande secretário É brincadeira Mas algo de estranho aconteceu Porque ele tá acusando eu de ter invadido a ordem Sendo que eu tô salvando o Ba Sing Si Mas a gente vai ganhar dele na batalha? E ele vai parar de falar isso Enquanto as dobradoras de terra Parece que é muito melhor a gente tá usando fogo Porque dá mais dano neles E realmente parece que tá funcionando isso Só tem que desviar dos ataques dele Porque mesmo ele sendo dobrador de terra É muito forte o dano Tô acertando em cheio nele Ai, eu estou com atenção Tamo quase derrotando Tá ali no final Vamos dar seu último soco Vem cá E derrotamos Você tornou o Dai Li E a gloriosa cidade de Ba Sing Si Seus inimigos É bom tomar cuidado, jovem Bom, a gente ganhou uma recompensa E a porta liberou Agora a gente pode continuar o caminho Mas uma coisa que eu não entendi É porque ele tá falando que eu sou Quem tá aí perturrando Sendo que são os dobradores de fogo Esse carinha legal falou que Tá meio confuso também Mas pelo menos o caminho pra voltar Os apartamentos tá aberto Alguém tinha fechado isso E vamos continuar nossa jornada Seguindo pra cá Esses são os apartamentos de Ba Sing Si Onde o pessoal costuma dormir E dá pra ver aqui embaixo Que eu tenho três pontinhos Pra comprar novas habilidades Ba Sing Si realmente é bonita, né? É, eu também acho É uma cidade muito linda E vamos ver quais poderes A gente pode conseguir agora Eu tô gostando muito De usar o de fogo E esse último Me custa quatro Então eu acho que eu vou comprar O terremoto de terra Que parece ser um poder bem legal Vamos testar pra ver Como é que ele funciona Caraca Eu tô deixando a terra tremer E eu quebrei o chão Que legal Isso aqui deve ser muito forte Agora que eu tô aqui na área De apartamento de Ba Sing Si Eu tenho que encontrar Quem que tá importunando Porque não sou eu Isso aí eu tenho certeza Olha isso Tem um civil com medo Acho que aqueles dois irmãos Moram em algum lugar por aqui Um deles é dobrador de fogo Ele é muito assustador Eu acho que ela deve estar citando Sobre o príncipe e a princesa E o assustador deve ser o Zuko Mas... Cadê eles? Eles devem estar morando Em algum lugar dentro aqui Eu acho que eu vou ter que encontrar Onde eles estão Isso é Se eles estão dormindo aqui nesse lugar Epa Epa, epa Olha o que eu encontrei Tem um cara É um dobrador de terra Mas será que ele é um dos irmãos Que ela tá falando? O nome dele é Bólin Ah, ele mesmo Eu sou o Bólin Meu irmão e eu Praticamos nossa dobra o dia inteiro Decidi fazer uma pausa Mas ele ainda está lá fora Se esforçando Queria que ele tivesse Um verdadeiro mestre de dobras Olha E parece que o mestre de dobra Ele pode ensinar pra gente Muito mais coisas E eu desbloqueei Uma nova aldeia Pra gente estar indo Então a gente pode ir pra outro lugar Além de Ba Sing Si Que da hora Mas eu acho que a gente não tem Só isso pra fazer aqui Ou é só isso? Sim, é só isso Talvez valha a pena falar com ele Pode ser interessante pra você A gente vai ter que entrar agora No templo de ar Exato O templo da minha dobra Talvez eu desbloqueie novos poderes Eu só vou saber Chamando o nosso Bizão Fala Bizão Tudo bom com o pior? Ih, tá bravo Tá bom Vamos pra outro lugar agora Agora a gente vai entrar No templo do ar do norte E chegamos Esse daqui É o templo do ar E de cara Já temos esse querido Dobrador do ar Mas eu quero explorar aqui dentro Porque o meu templo de ar É o mais favorito de todos Por que que tem um dobrador de fogo Conversando com o de ar? Calma aí Será que tá rolando uma treta entre eles? Se tiver isso não é bom não Vamos conversar com a do ar primeiro Na verdade Esses dois São irmãos do Tenzi E parece que ele tá treinando Em algum lugar aqui Do templo de ar Eu vou encontrar onde ele tá treinando Eu preciso falar com o Tenzi Eu acho que ele é o Tenzi Você é o Tenzi? Não, ele é o pau Uau Você é o avatar, não é? Eu sou o pau Eu sou muito novo na dobra de ar Mas eu estou dando o meu melhor Ah, cara Já que ele é o mama de do ar A gente briga com ele Legal Ele tem alguns poderes diferentes do ar Um redemoinho Isso aí me pegou de surpresa Então talvez eu tenha que usar o ar também Vamos usar a nossa esfera Pela primeira vez E... Exploda a esfera Tá, não tirou muito dano dele Então contra o ar A gente usa o ar mesmo Acertei? Tá, só não vamos deixar ele acertar Gente, porque esse redemoinho Tira muito dano Ixi, ele também tem esfera de ar O cara é bom Vamos desviar dos ataques dele E agora é só a gente acertar A nossa lâmina de ar E a gente acaba com o pau Vem cá Toma, garotão Você é bom Mas eu não falo treinamento E graças a isso A gente pode ganhar Mais uma recompensa E acabou de liberar Uma sala secreta Com mais uma dessas moedas Eu tenho duas delas agora São os ladrilho paixô Eu não sei quem tiver A usar isso não Mas por enquanto Eu não consigo comprar Outra habilidade Porque eu tenho só dois pontos Igual tá mostrando aqui embaixo E aqui tá parecendo Ser uma área secreta Só que eu não consigo ir pra lá Ou consigo E se eu usar A nossa lâmina de ar Isso funciona Ela quebra Aqui tá parecendo Ser uma área secreta Tem dois dobradores Juli faz um negócio Ué Vamos escutar o que ele faz Eu não entendi Foi nada É, ela tá imitando alguém ali Isso foi bem engraçado Mas eu não entendi nada Então eu vasculhei essa sala Não tinha nada ali Era só mais uma conversa Talvez eu tenha que continuar explorando Aqui Dois dobradores de fogo Na verdade um de fogo e o de ar E nada de suspeito por enquanto Mas tem um dobrador de ar aqui na frente Tá parecendo um cara ser bem conhecido Das táticas Ele é o Tenzin Achei ele Saudações desconhecido Meu nome é Tenzin Líder da nação aérea Você viajou todo esse caminho A procura de ajuda para dominar a dobra Bem, o último grupo de recrutas Está terminando um exercício de treinamento Que tal você ir lá fora? Claro que eu vou Eu quero treinar junto com ele Olha lá os nômades de ar Eles estão fazendo treinamento de ar Por que eles estão me atacando? Será que eu tenho que derrotar eles? Eu acho que não Na verdade eu tenho que derrotar os nômades de ar Aí é brincadeira hein Eita, fuja agora pra baixo Por essa eu não esperava E por que eu caí num lugar secreto desse? Mesmo caindo em um lugar totalmente secreto Eu tive que retornar até ele em cima de novo Porque a minha missão era lá Bom, agora que eu sei Eu tenho que derrotar eles Usando o nosso próprio elemento Que é o ar Só que o ar é bem mais forte do que parece Por isso que eu prefiro ele E a cada nome que eu estou derrotando Vai descendo a barrinha ali em cima Eita, eu ativei o escudo avatar Porque eu estava com pouca vida Isso aqui eu não esperava Olha isso Eu estou usando todos os elementos ao mesmo tempo Então eu continuei derrotando os nômades E completamos a missão Confesso que foi difícil Os treinadores de ar são muito fortes Credo E vocês lembram? Eu consegui ativar o escudo do avatar Eu fico com todos os elementos ao mesmo tempo E parece que todo mundo fica feliz de encontrar com o avatar Eles realmente gostam da gente E o nosso treinador quer falar com a gente Não só falar Como batalhar também E eu vou ter que conseguir derrotar o nosso treinador E as crianças A Ikki e a Jinora Para fazer isso eu vou ter que usar muito a nossa esfera de ar Porque eu me protejo e solto neles Isso vai ser mais difícil do que imagina E eu estou quase derrotando a Ikki Que essa daqui ela está com pouquinha vida Derrotei a Ikki e está faltando só a Jinora e o Tenzin E eu continuei brigando com outros dois E olha só Novamente eu ativei o escudo do avatar Caraca, então eu não posso ser derrotado de forma nenhuma Agora está faltando só acabar com os dois É só acertar a nossa anâmina de ar Que eles vão ser derrotados O Tenzin já foi E está faltando só a Jinora Só que ela não vai ser tão difícil senão Jinora, esse vai ser o seu fim Ainda bem que é só um treinamento Vou dar um tapinha E ganhamos Foi difícil E vamos pegar a nossa recompensa por isso Agora eu posso conseguir pegar uma nova habilidade E por que tem uma moça chorando aqui? Vou falar com ela, tadinha Acho que alguém está lá embaixo Você é o avatar Certo? Ouvi rumores de que algumas pessoas perigosas Estão à espreita em algum lugar aqui perto Estranho Por que teria pessoas perigosas aqui perto? Eu acho aquele lugar que eu fui aquela hora Eu vou descer para vasculhar Não, é outro lugar É um dobrador de água E um dobrador de terra Só que eles estão meio suspeitos Aparecendo que querem brigar comigo Eu vou brigar com eles sim Mas antes eu vou desbloquear Uma nova dobra do ar Dessa vez eu vou conseguir pegar O nosso tornado de ar Que eu achei bem forte inclusive Esse daqui Olha Eu dominei a dobra do ar Agora a gente pode Derrotar o avatareng Para mostrar o nosso poder Mas tem algo interessante aqui do lado Parece aqueles dois irmãos Que eu tinha encontrado E é eles mesmo Aqueles dois têm lutado o dia todo Ainda não alcançaram? Ah avatar Veja que chegou o tempo do ar do norte Mako e eu Acabamos de terminar um duelo Mas posso duelar de novo Óbvio O Mako está parecendo ser um dobrador da terra Mas eu acho que tem surpresa por aí Sim Ele é um dobrador de terra Só que agora Eu vou usar um novo movimento O tornado de ar Vamos lá tornado Pega ele Olha o tornado Quanto que ele é forte Agora eu uso a nossa bolha de ar Para ficar protegido E explodir ele Como ele não é tão forte A gente pode usar mais a nossa lâmina também Para acertar ele Tornado de ar Olha isso Enquanto ele está me atacando O tornado está indo atrás dele Melhor ataque possível Gostei muito dele Só que ele também não é fraco não Ele é forte É a vida dele está quase no final já Dá para a gente derrotar aqui ó Usando o nosso novo estilo Terremoto Que eu não testei ninguém até agora Vamos ver se o terremoto é realmente forte É mas ele tem que estar perto Para acertar ele Se não dá certo Olha perfeito Ele chegou perto Vou usar agora o terremoto Toma Sim é muito forte E para finalizar A gente usa a nossa querida Errei todas Lâmina Já era bolinho E vamos pegar a nossa querida recompensa Se para para pensar Realmente agora Eu sou O avatar Mas ainda tem muita coisa Para desbloquear E vamos pegar a nossa querida E vamos pegar a nossa querida